Muito bem, estamos ao vivo, hoje é dia 15 de junho de 2021, estamos aqui na pandemia do coronavírus. Meu nome é Ricardo Machado, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, do Campus Macau. E essa aqui é a nossa turma do curso técnico de química, o primeiro ano do curso técnico de química. E a disciplina de segurança do trabalho. Todo professor acha que a sua disciplina é a mais importante. Aliás, todos nós dedicamos a nossa vida a essa nossa área. Todos acham que a sua disciplina é a mais importante do mundo e do curso. E eu também acho isso, também acho a minha mais importante. E vocês também vão achar a minha mais importante, porque sem a minha vocês não vão sobreviver para assistir as outras disciplinas. Essa disciplina aqui de segurança do trabalho, que a gente aprende a sobreviver no trabalho. Quer dizer, prevenir o acidente de trabalho, a doença ocupacional. Está chegando o pessoal agora aqui de bando. Muito bem, deixa eu botar no chat aqui a lista de presença de novo. Então, é importante a gente aprender a nos cuidar aqui no trabalho, entender a identificar os riscos no nosso trabalho. E aí, claro, se proteger, aprender a usar os materiais de proteção também. Os procedimentos de segurança no nosso trabalho. Muitos riscos da vida de vocês, vocês já aprenderam a se cuidar em casa. Então, como é isso? O pai da gente, a mãe da gente, por conhecimentos ancestrais aí, e pela própria cultura regional, nos ensinam. É, por exemplo, olhar para os lados antes de atravessar a rua. Esse é um conhecimento recente, que vem de uns 150 anos, porque a gente não tinha que olhar para os lados antigamente, porque não tinha veículos rápidos. Mas já, veja, na Roma Antiga, a gente já tinha as bigas romanas, que eram bem rápidas, e a gente já tinha estradas. Dizem que todos os caminhos levam a Roma, porque toda estrada começava em Roma. Então, já daquele tempo, a gente aprendeu a olhar para os lados, né? Olhar para um lado e olhar para o outro, para não ser atropelado por uma amiga. Um grande cientista aqui, o nosso amigo Kiri, que é o marido da Merri Kiri, que era um pesquisador de radioatividade, morreu atropelado por uma carruagem, imagina. Não existia ainda carros, né? E lá na França, e foi atropelado por uma carruagem, um bateu um ferro na cabeça dele. Então, esses conhecimentos, né? Lavar a mão, tomar banho, dizer com licença, por favor, né? Respeitar os mais velhos, respeitar também as outras pessoas que não são mais velhas, saber viver em sociedade, saber conviver, aceitar, criticar também, né? Então, tudo isso a gente aprende com o pai e com a mãe da gente, algumas coisas de profissões também, né? Da profissão do pai, da mãe da gente, de... Também aprende em casa, né? Mas tem várias situações que a nossa mãe e o nosso pai não poderiam imaginar que a gente ia entrar, né? Então, por exemplo, aí numa indústria química, petrolífera, né? Ou alguns de vocês podem montar aí uma fábrica de algum material químico, por exemplo, sabão, né? E que riscos... Como é que o nosso pai e a nossa mãe ia saber que ali pode existir um produto nocivo, pode existir um equipamento que possa tirar a nossa saúde? Então, essas coisas a gente aprende na escola, se for uma escola técnica, como a nossa aqui, uma escola profissionalizante, né? Ou na própria empresa, onde a gente for trabalhar, a gente vai receber lá um treinamento, o que a gente chama de treinamento de integração, onde a empresa vai colocar, de maneira geral, os riscos no meu trabalho, as condutas que a gente tem que ter, e depois a gente vai recebendo também treinamentos mais específicos, né? Essa manhã, um ex-aluno meu lá do Senac, dez anos atrás, ele fez o curso lá em Caicó, e estava pedindo informações aqui, que ele está montando uma empresa para instalar energia solar, e aí ele disse, professor, eu quero regularizar a parte de segurança do trabalho, mas faz muito tempo que eu não mexo com isso, então, como é que são os programas, como é que... os riscos, e eu disse, vai trabalhar com energia solar, então você já tem risco de altura, você vai ter que subir em locais mais altos do que dois metros, né? Então, você vai usar algum equipamento para jogar essas placas solares lá para cima do prédio, da casa, então quem é que vai operar esse equipamento? É um guindaste, um guincho? Então, tem que ter ali um treinamento de segurança e de operação de máquina. Você vai mexer com eletricidade, então, os seus funcionários têm que ter o treinamento da NR10, a nova regulamentadora de eletricidade, né? Então, qualquer ambiente que a gente for trabalhar tem um certo risco, né? Chegou a Ana Carolina agora, quem está chegando agora, estou colocando aqui no chat o formulário, chegou o Victor agora, só um momento, Victor e Ana Maria, Victor e Ana Maria, está aí botando o formulário aqui no chat agora, está o formulário da frequência, e hoje, a aula síncrona, nossa aula ao vivo aqui, onde a gente pode estar interagindo, vejo vocês interagindo mais aqui pelo chat, se alguém quiser abrir o microfone para falar também, pode falar, e vamos trabalhando aqui, tá? Então, hoje, gente, a gente vai, a gente já viu, né, nossas primeiras aulas, a questão do que é segurança do trabalho, como é que se contém, se analisa os riscos, se contém, né? E vimos um pouquinho dos riscos físicos, químicos e biológicos, e a gente vai ter aula só sobre risco químico, aula só sobre risco biológico ainda, e sobre riscos físicos também, né? E hoje é a aula da gente entender as equipes que tratam disso, né? Uma delas é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, e outra equipe é o SESMIT, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. E vamos estudar também o mapa de risco, né? Como é o mapa de risco, é uma ferramenta que a CIPA usa para conscientização, para treinamento mesmo, treinamento gráfico, né, dos funcionários. Imagino aí, né, que no futuro próximo a gente possa ter um óculos de realidade ampliada, anda lá e o funcionário vai entrar na empresa, acompanhado de uma outra pessoa, nos seus primeiros dias de trabalho ali, ele vai poder andar pela empresa, e aí aquela realidade ampliada vai dizer, olha, aquilo ali arranca o seu dedo, aquilo ali tem um ruído ali, pode deixar você surdo, né? Então, não é nada de ficção científica isso, não, pode ser usado. Eu já vi essa realidade ampliada aí, realidade virtual também, que é um pouco diferente da realidade ampliada, para treinamento de segurança, tá? Já fiz um treinamento de segurança em altura, que a gente coloca lá o óculos, e aí realidade virtual, não é ampliada, mas é uma realidade fictícia mesmo ali. E aí, pô, você se vê no alto do prédio, né, olha para baixo, olha para cima, e aí você tem que dar um passo à frente ali, cai no prédio, né? Então, já se usa recursos tecnológicos, né? Mas em muitos trabalhos, gente, a tecnologia ainda é bem primitiva, a gente ainda faz alguns trabalhos que são feitos da mesma maneira como era antes de a gente ter eletricidade, antes de a gente ter computação, né? Então, trabalhos manuais, né? Alguns equipamentos de esforço humano ainda, né? Equipamentos de tração animal, a gente ainda está exposto ao calor do sol, à luz ultravioleta do sol, né? Então, alguns serviços ainda são bem rudimentares e a gente tem que aprender, claro, a se cuidar e, claro, prover equipamentos de segurança, procedimentos de segurança para esses trabalhos. Ninguém trabalha para morrer, tá? A gente trabalha para viver melhor. O trabalho não é um castigo, o trabalho é uma fonte de vida, né? Onde a gente pode converter a nossa força de trabalho em dinheiro para a gente poder viver melhor. E esse período que a gente vive enquanto está trabalhando, que a gente também está vivendo, a gente não vive só fora do trabalho, durante essa execução desse trabalho, a gente tem que viver bem, né? Com conforto, com segurança. Isso, a gente vai estar estudando aqui nessa disciplina, está estudando já, né? Vamos ter um foco grande aqui no risco químico, segurança em laboratório, né? Que é a área de vocês, vocês são técnicos de química. Mas vamos vendo também esses outros riscos, porque é muito comum o técnico estar em posição de tomar decisões, ele toma decisões não só sobre si mesmo, mas sobre a vida dos colegas do trabalho, né? É muito comum o técnico estar numa função de liderança, né? Coordenando ali uma equipe, coordenando um setor, um trabalho. E muitos de vocês vão inventar a maneira como o trabalho é feito. Então, é importante vocês conhecerem a prevenção, né? A área da prevenção aí, da segurança do trabalho, para a gente inventar um trabalho que não vai lascar ninguém, né? Nem a gente, nem outra pessoa que vai fazer aquilo que a gente ali preconizou. Isso, a Júlia botou agora o formulário aí de frequência de novo, tá? Quem chegou agora não viu o que é antigo. Então, muito obrigado. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o slide da CIPA. Deixa eu clicar aqui, apresentar uma janela. E vamos clicar aqui. CIPA. Vamos ver se vai aparecer para vocês. Essa minha janelinha aí da CIPA. Apresentação de PowerPoint. Aí, estão vendo? Quem está vendo aí, diz alguma coisa no microfone. Está vendo um slide aí com o bichinho lá da IEF ali, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campos, Macau. CIPA, né? Ó, gente, de onde surgiu, então, essa comissão? E por que que existe isso? E por que que se obriga as empresas a terem essa comissão, né? A CIPA, ela não é um setor de uma empresa, tá? Ela é uma comissão formada por empregados ali. Você tem que ser empregado. para poder ser da CIPA, né? E ela é formada, e essas pessoas não vão estar num setor específico, elas vão estar espalhadas pelos seus setores de trabalho e é onde acontece o acidente, onde acontece a doença do trabalho, né? E aí, elas vão estar alertando o empregador sobre os riscos do trabalho, sobre a necessidade de controlar isso. Vão estar alertando também os outros colegas empregados sobre como se proteger ou relembrando as condutas, né, de segurança que eles têm que tomar. Por que eu estou dizendo assim empregado e empregador? Porque isso é uma definição da lei brasileira, tá? Então, lá na norma regulamentadora número 1, R1, diz lá o que é um empregado, o que é um empregador. Então, vamos começar pelo empregador, que é o patrão, né? Às vezes a gente diz que é a empresa. Empregador é a pessoa jurídica, tá? Uma pessoa que se constitui no direito trabalhista ali como um tomador de serviços, né? Então, o empregador, diz a norma, que é aquela pessoa jurídica que assumindo os riscos da atividade econômica, admite empregados, celebra contratos de trabalho com empregados. E o que é um empregado? Agora, o empregado não é pessoa jurídica, o empregado não é CNPJ, o empregado é CPF, a pessoa física que celebra um contrato de trabalho com o empregador, vendendo a sua força de trabalho em troca de salário, em cargos sociais, em troca também de alimentação ali no trabalho, e também de segurança do trabalho. Quando a gente faz um contrato de trabalho, não estou vendendo a minha saúde, eu estou vendendo a minha capacidade de realizar um trabalho, seja esse um trabalho físico, um trabalho intelectual. Então, é celebrado ali um contrato. E esse empregador, esse tomador desse serviço, ele tem que prover as condições de segurança para essa pessoa, esse empregado que vai desenvolver a atividade lá. Então, cabe ao empregador, nessa norma também, na norma 1, diz que cabe ao empregador prover e cobrar a utilização das medidas de segurança e de saúde também. se lembre que a segurança promove a saúde. A segurança vai estar evitando o acidente e também a doença do trabalho. Então, tem condições de segurança e saúde no meu trabalho e o patrão tem que promover isso. E cabe ao empregado cumprir as normas internas, utilizar o equipamento de segurança, utilizar o procedimento de segurança, se submeter aos exames de saúde, do trabalho, os exames da medicina do trabalho, que são cinco, o exame admissional, quando eu estou entrando na empresa, o exame periódico, ao longo dos anos eu vou me submetendo a exames, o exame de retorno ao trabalho, quando eu me afasto mais de 30 dias tem que fazer o exame de retorno ao trabalho, o exame de mudança de função, se eu mudar a minha atividade, que muda o meu risco, tem que fazer também o exame médico, e o exame demissional. Fui embora, a empresa tem que fazer um exame e dar garantia que eu estou saindo com saúde, com a minha capacidade do trabalho pleno, de trabalho pleno e com saúde dessa empresa. Caso eu não esteja com saúde, a empresa pode recorrer ao seguro de acidente de trabalho, a gente estudou na aula passada, para poder me reabilitar, me restaurar, essa saúde ocupacional, essa saúde para realizar o meu trabalho. aqui a gente tem um vídeo da Fundação Jorge Duprá, Fundação de Segurança e Saúde do Trabalho, aqui brasileira, é um órgão do governo, vinculado ao Ministério da Economia, e é um órgão de pesquisa, então esse vídeo, se eu não me engano, está lá na descrição da nossa tarefa, do Google Sala de Aula, explica o que é a SIPA, mas eu vou explicar aqui também, vocês teriam vídeo complementar. esse símbolo da Cruz Verde, ele é muito antigo, a gente acaba usando ele como símbolo da segurança do trabalho, mas ele foi criado para ser o símbolo da SIPA, da Comissão Interna e Prevenção de Acidentes. Num primeiro momento, os empregados e a representação dos trabalhadores, os sindicatos, estavam mais preocupados com acidentes, porque se morria tanto, se machucava tanta gente e as pessoas nesse tempo não relacionavam muito bem as doenças com aquela condição de trabalho, mas o acidente você consegue relacionar. O cara subiu ali e caiu, o cara meteu a mão lá, tomou um choque, morreu, né? Então, era mais a prioridade aqui nesse tempo, quando foi criada a SIPA, era segurar os acidentes de trabalho, evitar que acontecessem acidentes, né? Então, como quem está lá sofrendo acidente, vendo o acidente acontecer, ele também consegue alertar as pessoas sobre esses riscos, né? A ideia, né? Isso não foi ideia de patrão, não, isso foi uma reivindicação, né? De trabalhadores aí e o governo acabou lançando uma lei que obriga a empresa a ter essa comissão, nomear pessoas ali, eleger pessoas. Começou lá na Inglaterra, na área industrial, se chamava até de segurança industrial, na parte de mineração também, que morria muita gente e as pessoas morriam até de exaustão física no trabalho, morria, dava um troço, uma exaustão, o cara morria trabalhando. Então, teve lá essa origem. Aqui no Brasil, ali na década de 40, ali na época do nosso amigo Getúlio Vargas, né? Quando se fez a consolidação das leis do trabalho, não sei se vocês já estudaram isso aí em história, né? Mas se reuniu as leis trabalhistas todas do Brasil, ali em 1943, criou-se um consolidado, né? Um conjunto de normas que é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Tem gente dizendo que é um negócio muito velho, muito ultrapassado, que é do tempo até comunista, né? Que tinha uma visão lá da Itália, do Mussolini, né? Mas, de qualquer forma, eram as leis que amparavam quem trabalhava, né? Por exemplo, ali o salário, a jornada de trabalho, que antes disso não se tinha uma jornada, você trabalhava quantas horas o patrão quisesse, né? A licença maternidade, o horário de almoço, o vale-transporte, né? Então, várias, várias, vários amparos aí que se dá ao trabalhador. Então, isso aí é tirar o dinheiro do patrão, tirando a grana do patrão, o lucro do patrão, né? Mas, veja, o patrão, de onde que ele obtém o dinheiro dele, né? Ele obtém da venda dos produtos ou dos serviços daquela empresa dele. Então, esse custo aí, que na verdade não é um custo, é um investimento na saúde, as pessoas têm que comer, têm que dormir, têm que ganhar o seu salário, têm que criar a sua família, têm que chegar em casa com os dois olhos, com as duas orelhas, né? A pessoa não pode morrer no seu trabalho porque a sua família depende dele, né? Além da questão emocional, tem a questão financeira também. Então, assim, esse investimento, ia botar uma proteção numa marca, ia botar uma luva no funcionário, um óculos no funcionário, essa grana tem que ser obtida através da venda dos produtos dessa empresa. Então, quem vai pagar, na verdade, esse dinheiro é quem comprou o produto daquela empresa. Ok? Então, você comprou esse celular que você está assistindo à minha aula aí, você... Para fabricar esse celular, alguém trabalhou, alguém entrou numa mina para retirar esses minerais que tem nesse celular, alguém fez os programas e os aplicativos, né? Então, quando você compra o celular nesse valor aí, sei lá, de 700 reais aí que você pagou no seu celular, você também está pagando lá para prevenir a saúde dessa pessoa que trabalhou para construir esse celular. Então, às vezes, a gente vê um drama assim, ah, é muito difícil ser empresário no Brasil porque a gente gasta muito dinheiro, mas, assim, você tem que embutir no preço do seu serviço, do seu produto, esse custo. E, claro, ainda tem que ter lucro, né? Porque quem vai montar uma empresa se não tiver um ganho também? Tem que ter lucro. As empresas não são instituições de caridade, elas têm que dar um retorno financeiro para quem empreende, para quem investe naquilo ali, né? Agora, isso tem que ser regulado por alguém, né? Essa relação entre o patrão e o empregado, entre o empregador e o empregado, entre a empresa e o seu colaborador, ela tem que ser regulada por alguém e é o governo que regula. No nosso caso aqui, o Ministério da Economia no Brasil, tá? E uma das leis de proteção é você ter uma comissão interna de segurança do trabalho e prevenção do acidente. Essa comissão, gente, ela não é ela não é formada por profissionais de segurança. Alguns de vocês aí, vocês não vão ser técnicos de segurança, vocês vão ser técnicos de química, né? Alguns de vocês podem fazer parte da CIPA. e vai ter muito a contribuir. E o treinamento que essa comissão recebe, essa comissão recebe para agir, né? Como comissão de prevenção de acidentes aí, é um treinamento até menor do que essa nossa disciplina aqui, tá? Então, você... Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui, tá? Deixa eu ver se está tentando entrar aí. Não consegui fazer a pessoa entrar aí. Aqui. Aqui. Ó, quem chegou agora está aí no chat o formulário, tá? Mais de frequência. Deixa eu voltar para o meu slide. Então, o treinamento que essa comissão recebe aí é um treinamento de 20 horas. Ah, o Henrique está com o microfone aberto. Então, deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Então, vamos lá. Quem quiser falar pode abrir o microfone, mas eu acho que estava aberto aí acidentalmente. Ok, a nossa disciplina aqui, gente, ela é de 60 horas. Tá? Então, são três cursos de CIPA. Nosso curso aqui é mais aprofundado porque vocês são profissionais de nível técnico, né? A gente tem mais horas. E a CIPA, qualquer funcionário da empresa, seja lá o funcionário operacional, até o diretor da empresa, desde que ele seja empregado, vai ter que receber esse treinamento da NR5, tá? E que atribuições tem a CIPA? Primeiro, identificar os riscos do processo de trabalho, tá? E aí, identificando esses riscos, ela vai elaborar um mapa de risco, vai aprender a fazer ele hoje. aqui, depois do intervalo, tá? Para elaborar esse mapa de risco, a CIPA tem que conversar com os outros funcionários, né? A maior quantidade possível de trabalhadores, né? E ela vai recorrer à assessoria do SESMIT, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, que é o serviço especializado, né? Que são os profissionais de segurança do trabalho para elaborar esse levantamento de risco, né? Também vai elaborar um plano de trabalho, né? Para possibilitar a ação preventiva, a solução de problemas de segurança do trabalho, participar da implementação das medidas de prevenção, né? Aquelas coisas que são preconizadas lá para neutralizar o risco, para poder controlar alguma coisa lá de acidente de trabalho, tá? e as prioridades também é o que instalar primeiro, né? E também realizar verificações nos ambientes de trabalho, durante o seu trabalho mesmo, ali, as pessoas da CIPA já estão verificando o seu ambiente de trabalho para detectar risco, né? Também, né? A cada reunião, a gente tem que ter uma reunião por mês aqui da CIPA, ela vai estar vendo se as metas ali no plano de trabalho, no plano de ação da CIPA, estão sendo cumpridas, né? e divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde do trabalho. Como é essa divulgação? Eu posso fazer no boca a boca, posso fazer através de palestras, posso fazer com cartazes, posso fazer pelo WhatsApp, posso fazer numa mídia, outra mídia social, aí no Instagram, no Facebook, alguma coisa que os funcionários tenham acesso, né? Numa intranet, uma rede interna ali da empresa, né? E eu mesmo chamando a pessoa, calma aí, pô, não entra aí sem botar esse capacete que isso vai te dar mal, né? Então, colocar informações sobre segurança do trabalho. Participar também com o SESM, com esse serviço especializado, das discussões, né? Para avaliar alterações no ambiente de trabalho. Muitas vezes, a gente vai estar alterando o jeito como o trabalho é feito, um novo setor, uma nova máquina, né? Então, você participa de reuniões aí com o seu patrão, né? Para estar discutindo dessas mudanças e discutindo também com os funcionários, tá? E ela pode requerer ao SESMIT, né? Lembre que a SIPA não é subordinada a setor nenhum, tá? A SIPA, ela tem ligação direta com o patrão, tá? Responsável legal pela empresa. Então, eu continuo tendo meu chefe no meu setor, mas se eu entrei na SIPA, esses assuntos de segurança, eu vou me reportar diretamente ao patrão. Mas eu posso pedir ao setor de segurança do trabalho que paralise uma máquina, né? Onde tem um risco grave iminente, aquele risco pode causar um acidente, uma doença grave de maneira rápida, né? Posso pedir que esse serviço interdite aquele setor. Também vou colaborar na implementação dos programas de segurança, o programa de controle médico, saúde ocupacional e o programa de prevenção de riscos ambientais, que agora está sendo substituído por outro programa, que é o programa de gerenciamento de risco, mas a gente ainda tem o programa PPRA, que é o programa que identifica os riscos físicos, químicos e biológicos, ali, e especifica as medidas de controle, né? E outros programas relacionados à segurança do trabalho, por exemplo, há um programa de prevenção de acidente, uma análise ergonômica do trabalho, os programas de treinamento, de segurança, então vai estar colaborando nisso também. E aí divulgaram as normas de segurança, as normas NRs, normas regulamentadoras, e além dessas normas, a gente pode ter contratos nas convenções, aquele acordo feito entre o sindicato, que é a representação dos trabalhadores com a empresa, aqueles acordos, existem umas cláusulas em convenção coletiva, algumas exigências aí no contrato coletivo, como se fosse um contrato coletivo, de trabalho, essa convenção coletiva. Os contratos, claro, são individuais, cada funcionário faz o seu contrato de trabalho com a empresa, mas a convenção é que vai reger esses contratos individuais. Participar também das análises dos acidentes e das doenças ocorridas, como a gente estudou na aula passada ali o acidente de trabalho, mais uma vez aqui, o acidente de trabalho, e a CIPA pode participar, deve até participar dessas análises dos acidentes. Inclusive, onde não existia o SESMIT, é a CIPA que faz essa análise de acidente. E ela pode requisitar ao empregador informações sobre quaisquer questões que interferem na segurança do trabalho. Se lembra que a CIPA, o trabalhador, o funcionário, ele tem a sua representação sindical, então, essa questão de direitos trabalhistas, você vai recorrer ao sindicato. Mas, quando tem a ver com a saúde e a segurança, aí nós vamos pela CIPA. CIPA é para isso. A CIPA não é para estar discutindo vale-transporte, auxílio-alimentação, esses outros direitos trabalhistas, a gente trata com o sindicato. A CIPA é para estar vendo ali ruído, risco de acidente, trabalho, ergonomia, risco de choque elétrico, queda de altura, intoxicação química. Também pode requisitar as comunicações de acidente de trabalho, aquele documento que a gente manda lá para o Ministério da Previdência, para o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é a CATE, dos acidentes que já ocorreram. E, anualmente, a gente vai estar fazendo a semana interna de prevenção de acidente. Agora, mês que vem, em julho, a gente vai estar fazendo a CIPAT do IEF, então, vou querer que vocês participem também. vai valer uma notinha aqui para vocês me apresentarem o diploma de pelo menos uma palestra dessa semana. Nessa semana, a gente faz palestras, faz um concurso, uma frase de segurança, vocês podem participar também, faz ali alguma atividade, sorteia brinde, faz algumas coisas assim. E é uma semana onde a gente discute a segurança do trabalho para os riscos que tem naquela empresa. Aqui no IEF, claro, a gente tem vários riscos e vai estar discutindo isso. um risco importante aqui do IEF é o acidente de trajeto, o acidente de trânsito, o percurso de casa para o trabalho, trabalho para casa. E a gente tem também no ambiente de trabalho risco químico, risco de acidente. Então, a gente está tratando disso para as pessoas também se manterem antenadas com a prevenção. É muito comum a gente se habituar ao risco e a gente se esquece que ele existe. por exemplo, o professor tem que falar muito durante a aula e ele pode achar que não é, se acostumou com isso e ele acha que não precisa proteger a sua voz, mas precisa, por isso que o professor Ricardo tomou água aqui no Santo Graal, aqui, para não ter problemas de doença ocupacional por uso excessivo da voz. Tomar água ajuda aqui na prevenção. E a gente tem problemas também de saúde mental que a gente tem que também saber lidar com a pressão, com os relacionamentos, com o ambiente de trabalho e outras questões para a gente ter também a nossa saúde mental garantida no nosso trabalho. Anualmente, em conjunto com a empresa, participa da campanha da AIDS, né? Quando surgiu a AIDS, em 1984, 1985, aqui no Brasil, o governo achou por bem colocar também nesse ambiente de trabalho essa discussão sobre a prevenção da AIDS. Sim, o Itália está pedindo os slides, depois a gente pode mandar ali no grupo do Zap, alguém me lembra depois no grupo lá? Ah, Itália, mando lá o PowerPoint. Então, nessa época, houve um esforço grande da prevenção da AIDS, porque é uma doença séria, você pegava a AIDS, morria nesse início ali, agora você já tem o tratamento, estamos chegando próximo da vacina, mas assim, ainda não chegamos na vacina da AIDS, então o governo entendeu por bem aí colocar também essa discussão da AIDS nas atividades da CIPA. Então, normalmente, a gente trabalha dentro da CIPA também, uma palestra sobre AIDS. O mandato, a gente tem um mandato aqui, ele é de um ano, e aquela pessoa que foi eleita para a CIPA, ela não pode ser demitida sem justa causa, pelo menos durante o mandato, e mais um ano ainda depois do mandato, quando você for eleito, a gente já vai ver que a gente pode ser também indicado para a CIPA, indicado pelo patrão. O mandato é de um ano e é permitido uma reeleição. Então, o que acontece? Se quem está pensando só na estabilidade, você se elege, no outro ano, se fez um bom trabalho na CIPA, as pessoas vão votar em você de novo, você se elege de novo, e no terceiro ano, aí eu não posso me candidatar, mas eu tenho mais um ano de estabilidade, depois do mandato. E aí é o tempo que eu posso, na próxima eleição, me candidatar novamente, depois de um ano ali, e me manter na CIPA. Isso é um benefício, a estabilidade, porque a pessoa que é da CIPA pode ser perseguida também pelo patrão, mas o cara está criando um problema aí, está impedindo o trabalho acontecer, está sendo muito chato, vão mandar ele embora. Então, a lei protegeu o CIPA aqui, o membro da CIPA, que é eleito. As funções, a gente tem um presidente e um vice-presidente, o presidente é sempre indicado pelo patrão, e o vice-presidente é indicado pelas pessoas que foram eleitas, não é o mais votado, não. Dentre os que foram votados ali, os mais votados, eles vão escolher em consenso quem é o presidente, o vice-presidente da CIPA. E eu posso ter um secretário que pode ser um membro da CIPA, ou pode ser uma pessoa externa da CIPA, que vai fazer funções de suporte, que, por exemplo, digita a ata, encaminhar e-mail, convocar as pessoas, faz o secretariado. o suplente também é aquela pessoa que, caso algum membro da CIPA saia, tipo, ele armou outro emprego, e ele saiu da CIPA, ou pediu para ser desligado da CIPA por algum motivo, foi transferido de unidade, por exemplo, aí assume o suplente, a gente elege o suplente. O vice, ele é indicado pelos eleitos, dentre os eleitos, ali, pelos trabalhadores, a votação entre os trabalhadores, ele vai ser indicado, entre eles, eles escolhem. Normalmente, é a pessoa que recebeu mais votos, mas não precisa, ser o mais votado, não. Mas é prático você indicar aquele mais votado, que é a vontade dos trabalhadores ali. Se lembra, para você fazer parte da CIPA, você tem que ser empregado, se você for um consultor, se você for o dono da empresa e você não tem registro de empregado, você não pode fazer parte da CIPA, nem como indicado pela empresa e nem como eleito. Se você for presidente, já foi duas vezes, eu não posso ser vice. Pronto, se você já foi presidente, você foi indicado pelo patrão, então você pode ser vice também, depois você pode se candidatar, e se você for eleito, aí você pode ser o vice, o vice sempre é um dos eleitos. Para ser secretário, você nem precisa ser da CIPA, a CIPA pode convidar alguém lá do Recursos Humanos para secretariar a CIPA. Normalmente, se pega alguém da CIPA, porque é alguém que também recebeu treinamento, sabe, daqui dos assuntos de segurança. Então, é possível, é possível você ser secretário sem indicado, nem eleito, você pode ser convidado por alguém da CIPA, por alguém não, pela CIPA, faz uma reunião e define lá que vai convidar tal pessoa, e aí, se você aceitar, você pode virar o secretário da CIPA. É muito comum ter alguém da gestão de pessoas, do Departamento de Recursos Humanos, dando aí um suporte para a CIPA. o presidente não é eleito pelos empregados, o presidente é indicado pelo patrão. Quando tem a eleição, a gente vai ver aqui o tamanho da CIPA, por exemplo, se for uma CIPA com quatro representantes dos empregados, o patrão vai ter que indicar mais quatro. E aí, depois se faz uma ata dizendo que a CIPA são esses oito. Representante dos empregados, esses quatro eleitos aqui, representante do patrão, esses quatro indicados aqui, pronto, antes de ficar sem Wi-Fi, você depois vê a gravação, tá? A gente está gravando essa aula, e se você não conseguir voltar, assine aí a frequência, deixa eu voltar aqui a frequência, chat, e depois se você sair, conseguir entrar de novo, continua aqui, tá? A gente vai até as 14h45 agora e vai ter um intervalo de 15 minutos, depois volta, tá? Mais 45 minutos. Vamos lá, para a CIPA. Os demais membros, né, eles têm as funções, né, do presidente, então, é convocar os membros, encaminhar a documentação, né, o vice-presidente auxilia nisso também, o vice-presidente pode estar também trazendo pautas para a reunião, vai ser discutido naquela próxima reunião ordinária, cada mês, né, pode convocar uma reunião extraordinária, no caso, um acidente grave, tá? O secretário faz essa parte aí de registro, né, registro, de encaminhamentos aí, os suplentes, eles só entram na CIPA na falta de outra pessoa, tá? Mas, como o suplente, ele pode entrar a qualquer momento, ele recebe também o treinamento de CIPA, já quando as pessoas são eleitas e indicadas, os suplentes também são treinados, tá? E os demais membros da CIPA têm as atribuições gerais da CIPA, então, monitorar o ambiente de trabalho, orientar as pessoas, alertar, né, trazer pautas também para as reuniões da CIPA, analisar o acidente de trabalho. O relacionamento da empresa, né, então, assim, da CIPA com a empresa, então, como é que a CIPA se relaciona com os empregados? De maneira cordial, claro, dentro do seu ambiente de trabalho, através da semana interna de prevenção ou de campanhas que se pode fazer, orientar as pessoas a se cuidarem, a usar os materiais de segurança, os procedimentos, né? A CIPA também se relaciona com as lideranças, os chefes de setores, né, estão alertando aquele chefe sobre algum procedimento, sobre algum perigo que tenha lá naquele trabalho, né? E, então, imagina, mesmo eu tendo um chefe imediato no meu setor, tipo, eu sou auxiliar de cozinha, o cozinheiro é o meu chefe, mas eu sou da CIPA, então, como eu sou da CIPA, ele não é meu chefe de assuntos de segurança, ele é meu chefe das rotinas de trabalho, é claro, né? Então, eu posso me reportar a ele como membro da CIPA e dizer, olha, isso aqui está errado, pode trabalhar aqui sem essa luva, pô. A gente já discutiu isso na reunião da CIPA, não sei o que, tá? Então, e as comunicações que eu vou fazer também podem ser diretamente ao dono da empresa, porque o presidente da CIPA vai estar mandando essas atas das reuniões, né, que são os registros, papel escrito, eletrônico, lá da nossa reunião, vai estar encaminhando para o patrão, com essas discussões da CIPA. E, claro, a CIPA se relaciona diretamente com a alta administração. Então, eu vou lá, eu quero ir no chefão lá, eu quero mandar um documento para o chefão, né, para o CEO lá, da empresa, né, posso mandar, se eu for presidente da CIPA. E, claro, quando eu tenho empresas terceirizadas, a CIPA também tem que se relacionar com as outras CIPAs dessas empresas, que elas também têm que ter CIPA, e aí ter uma harmonia ali para todo mundo se proteger. Aqui tem duas pessoas fazendo a mesma função, só que uma é funcionário e o outro é terceirizado. E aí eu tenho que estar cuidando também da segurança desses funcionários. aqui no IEF a gente tem vários funcionários terceirizados aí, principalmente na manutenção, né, o setor de transporte também ali. Então, eu tenho que estar cuidando também da segurança, exigindo lá da empresa terceirizada que forneça material de segurança para esses funcionários, né, fornecendo também instruções, orientações de segurança para esses funcionários terceirizados. E com o SESMIT, né, o serviço especializado, eu tenho que ter aqui uma parceria, né, mas a SIPA, ela é autônoma, apesar dela ser treinada pelo SESMIT, ela não é subordinada ao SESMIT, serviço especializado de segurança, medicina do trabalho, de segurança, medicina do trabalho, tá, ela tem autonomia, mas ela tem que ter ali uma parceria porque o SESMIT é o órgão técnico, né, são os caras que estudaram e são contratados exclusivamente para isso, para estar projetando melhorias, para estar projetando equipamento, para estar planejando e executando treinamentos, funcionários, né, a pessoa que tem um conhecimento bem maior, né, veja que o curso de SIPA é de 20 horas, né, e o curso técnico de segurança do trabalho é 1.200 horas, essa disciplina de vocês aqui é 60 horas, então, assim, você tem que contar com a pessoa que teve mais instrução e principalmente a pessoa que foi contratada para pensar só nisso, né, que seria aí a melhoria dos ambientes de trabalho, mas a SIPA tem autonomia, ela pode, vamos dizer assim, passar por cima do SESMIT, o SESMIT não está querendo dizer para o patrão que essa máquina aqui dá choque, mas eu como presidente da SIPA vou dizer, discutindo uma reunião, vou fazer o ofício aqui, vou mandar para o dono da empresa, e talvez aí o dono da empresa descubra lá que o técnico de segurança não é tão competente assim, e aí a fila anda, então ele vai se acidentar, mas ele pode ser convidado a procurar novas oportunidades aí no mercado de trabalho, né, não estou dizendo que a SIPA vai ser inimiga, né, do SESMIT, a gente tem que ter uma relação de parceria, porque o cara é o técnico, é o engenheiro de segurança, é o cara que entende, então é bom ser amigo dele, né, e a SIPA tem os seus registros próprios, ela tem os mapas de risco, são registros dos ambientes de trabalho, ela tem as atas de reunião, ela pode fazer um ofício solicitando alguma coisa, para o patrão, ou para o SESMIT, ela tem os registros das análises de acidente de trabalho, e esses registros, quando vem uma fiscalização da Superintendência Federal do Trabalho, ela quer ver, quer dizer, vocês têm SIPA aí, cadê a ata de reunião, cadê a ata da eleição, cadê os trabalhos da SIPA, ah, a gente não tem nada disso, então, vocês não têm SIPA, né, se tem, mas não tem como provar que faz, então, pode multar a empresa, exigir que tenha esses documentos, e que esses documentos se cumpram, a SIPA está dizendo aqui que essa máquina arranca o dedo das pessoas e tem que colocar uma proteção, nunca colocaram a proteção, vai lá dar uma multa, então, são importantes esses registros, não é só letra morta, tá, tem gente que diz que documento de segurança é letra morta, bota na gaveta, e pronto, né, mas, os acidentes acontecem, né, aí não é a letra que morre, né, é a pessoa que morre, então, assim, e a fiscalização obriga a tirar da gaveta, e a empresa que é séria, né, ela também vai querer implantar esses mecanismos de segurança, porque isso preserva o ganho dela também, né, preserva a vida das pessoas, preserva o patrimônio da empresa, e isso dá lucro, tá, segurança dá lucro. E, claro, a CIPA vai compartilhar informações aqui com o Sérgio, né, documentos, já falei, né, os documentos eleitorais, a ata de convocação, a ata da eleição, a ata de posse, o registro de treinamento, os certificados de treinamento dos cipeiros, o cronograma anual de reuniões, as análises de acidentes, as atas de reunião, um plano de trabalho anual, para ver que tipo de ação essa CIPA vai fazer durante aquele mandato, né, e uma das ações é a CIPA, de semana interna de prevenção de acidentes, que eu já comentei, né, uma semana que a gente vai promover, realmente, a prevenção, a gente aproveita e fala também dessa temática da AIDS, e fala também de responsabilidade social, tá, de você também cuidar da saúde do homem, da saúde da mulher, do acidente de percurso, da preservação do uso de álcool, de drogas, a conscientização quanto a não usar essas coisas, né, preservar a sua própria saúde. Gente, ó, eu estou pedindo aqui no chat para tocar direto os dois horários, tá, não dá certo, tá, o professor não aguenta, o Rojão aqui, a gente tem que ter esse intervalo, e vocês também não aguentam, a cabeça de vocês vai saturar, e vocês não vão aprender nada no segundo horário, tá, então, por isso que a pedagogia aqui estipula isso, né, colocou isso como uma norma, a gente tem que ter um intervalinho de 15 minutos para poder fazer um xixi, para poder tomar um cafezinho, para poder respirar, para o professor poder organizar aqui a segunda etapa também, abrir aqui o slide, tá, ir lá repor a água do copo aqui, tem aqui uma garrafa de segurança aqui para repor a água desse copo, né, o santo grau da segurança do trabalho, isso é feito com um cristal raríssimo das terras raras de Willemann, muito bem, é o daça do professor, não pode ficar zoando com a taça do professor, tem um espalho sentimental, a garrafa também foi a minha sogra que me deu, aí, tem até o meu nome, cadê, dá para ver aí, tem o nome do professor aqui, ó, aqui, aqui, aqui tem um conto, aqui o meu estilo já arrancado, da boca da garrafa, mas aqui tem um adesivo, minha sogra personalizou aqui, ok, tá vendo, até a minha sogra gosta de mim, eu sou um sucesso danado aqui, pronto, como é que a gente equaciona uma CIPA, então, como é que eu sei que tem que ter CIPA, primeiro você pega lá, a gente tem mais 30 segundos aqui para terminar essa aula, mas, deixa eu explicar isso para vocês, você pega o cadastro nacional de pessoa jurídica da empresa, você pode ir lá na Receita Federal, no site da Receita Federal, e você vê qual é o, a atividade econômica dessa empresa, lá no seu registro aqui, o seu registro, o seu cadastro nacional de pessoa jurídica, e com essa atividade econômica, é que a gente iria lá na norma, na NR5, e vai ver qual é o grupo que essa empresa pertence, por exemplo, ali o C18, da construção civil, o C18A é outro grupo aí da construção civil também, então, aí é com esse grupo e o número de funcionários que eu vou saber quantos membros tem que ter a minha CIPA, tem que ter 5, 8, 10, 20, né, quanto maior a empresa e quanto maior o risco, maior vai ser a CIPA, tá, então tem um quadrinho ali dizendo quantos suplentes e quantos membros, lembre-se que esse quadro aqui é dos representantes dos empregados, tá, então se você for ali um C18 e a empresa tiver 81 funcionários, ó, vai ser dois, vamos lá, 101 funcionários, quatro efetivos e três suplentes do empregado, tá, e aí eu vou ter que ter mais quatro efetivos e três suplentes representantes do empregador, tá, esse quadro aqui são os representantes dos empregados, então sempre ela tem que ser paritária, tem o mesmo número de interesse da empresa e mesmo número de interesses de pessoas de interesse dos funcionários, dos empregados, colaboradores, parceiros, agregados, tem vários nomes aí charmosos que se dá aí, né, para os empregados, mas pela lei o nome é empregado. E aí é feita uma eleição que a gente vai ver depois do intervalo, tá, Vamos parar um pouquinho a nossa aula aqui, só um momento. Vou parar a gravação e aí a gente, 15 minutos de intervalo, tá, gente? Vamos lá. A gravação.